Trabalhador contratado nem o aluno nebe ratoquei se aba o Parlamento Nacional ne, tamala satisfaz o decisão do seu Ministério do Transporte e da Comunicação, deve aparecer o seu serviço lá o justificação nebe forte. Deputado David Dias Mandati, deve no dar porta-voz para o trabalhador hirag ne, até tem o seu trabalhador nem o aluno ne, e amós o trabalhador balo nebe serviço no dar contratado o Estado União, quase tinam-se no recinto-lo, mas be, aparecendo o serviço lá apresenta a razão, que a resultado avaliação gruma. Na maneira do representante povo, deputado refere para a Neato, convida o diretor-geral, Ministério do Transporte e da Comunicação ne, inclui o ministro Rássik, ou de Rússia, justificação, quando o pacto ne, também o refere, lá contribui para o meio, ato liberta o povo, mas be, a família e a família referem, em arremata. Funcionário contratado durante 13 anos, 13 anos, estou deito agora. Sirabalon foi em contrato, Nain Sanolo foi em contrato, Háçai fali entre Nain Sanolo, Háçai, Nain Hat, Nain Hela, Nain Hela, Nain Hela, A avaliação saída maki-iha, para amibifu intamané, Nain Hela, Nain Hat Háçai, em primeiro. Segundo, Háçai tammos, é uma ida que se debiu-se durante 13 anos, antes de Tigabalastarum, nem o Háçai roto. Nós, beli-iha, Kessalahan. Mas quando a Kessalahan irá, então, Eruruma irá, então, desempenho lá de A, então, nem tem que ir a avaliação, mas agora se dá a avaliação ainda. Terceiro, quando a atual avaliação, nem tem que ir a avaliação, lá de um dia, lá beli-i, estou de 13 anos. Então, a Tó Háçai tem que me alergar, então, através de uma, de uma investigação, para a retura, Nia Kessalahan é, estou a ir, não é bem? A ida nem é, mas a ida nem é, láhalo. A ida nem é, a minha nota, cata, balão, ela balão, sai balão, serviço antigo, senhora ida, serviço, tinan lima. Nemos Háçai roto, é uma becaira, é um sistema. Nemos Háçai roto, significa que ir a discriminação, não é, não é? E quando discriminação, irá, quer dizer que irá, abuso de poder, quando abuso de poder, não é crime, não é? Não é, 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 porque quando, está a cara, é o Estado, e de monta o Estado, não é, primeiro, tem que ir a segurança, segundo, justiça, terceiro, bem-estar. Quando, essa é, não é, bem-estar, irá, então, quer dizer que, e também é, antes, na lei, se plenária, segunda, deputado, mandato, moço, ato, ou na preocupação, refere-me a representante, governo e a parlamento nacional, ministro, Fidelis Magalhães, ato convida, ministro, transporte e no comunicação, inclui diretor competente, Sira. Trabalhador, para serviço, Rahu Segunda, Oron, Uruanuda, Sinhito, Fulanzaneiro, Fátima Pereira, Elugayo, Diamen.